Aqui, nesse parque aquático, árvores gigantescas, olha, olha, olha a copa da árvore, olha, olha gente, que coisa incrível, mais alto do que um prédio, mais de 30, 30, 40 metros de altura, agora, árvores gigantes, olha, olha, árvores seculares, gigantescas, olha esta, mais alta ainda, olha, 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 quase você não vê o fim da árvore, olha, coisa incrível, coisa incrível, árvores gigantescas, mais alto do que um prédio de, sei lá, 100 andares, árvores gigantescas, gigantes, curta o nosso vídeo, canal da roça, apresentando para vocês, este, grandioso fenômeno, da natureza, árvores gigantescas, local, Austrália, a terra do canguru, e do koala, diretamente para o canal, do amigo, da roça, árvores gigantes, curta, compartilhe.